Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos aos Dias de Jardim. Vamos iniciar a nossa programação, a nossa agenda, com a Bricoala, como cuidar do seu bonsai. Vamos ensinar os cuidados a ter, conselhos e até um pouco sobre a história dos bonsais. Para nos falar sobre este tema, temos um convidado especial para a nossa Bricoala. É um colega de uma loja do Coamarlam, pertence à loja de Matosinhos, dos bons-vindos ao Rogério Alves. Olá, tudo bem, Rogério? Bom dia, bem-vindos à nossa Bricoala. O Rogério pertence à secção de jardim e, portanto, vai partilhar connosco toda a sua experiência. Rogério, quando se pensa em bonsais, portanto, mais do que uma árvore, as pessoas associam também a um objeto decorativo, não é? Mas é muito mais do que isso, portanto. Sim, sim. É uma planta que também precisa, uma árvore, neste caso, também que precisa de tratamento especial. Bastante cuidado. Peço-nos que fale um pouco rapidamente sobre a história dos bonsais. Muito bem. Prontos. O bonsai nasceu há cerca de 700 anos antes de Cristo na China. Os primeiros relatos sobre o bonsai datam mais ou menos dessa época. E crie-se que foi iniciado pelos monjos budistas, no sentido de poder ter mais perto deles certas espécies para fazer medicamentos, infusões e assim. Começou por aí, para não terem que ir até à floresta, recolhiam essas mesmas plantas, embaso e traziam para perto deles. Mais tarde, começou-se a tornar uma arte, ao ponto de chamar a nobreza chinesa para também começar a tratar dos bonsais. Foi um pouco escondido durante esse tempo todo. Até cerca de 1300 houve uma embasão da cultura chinesa no Japão e foi por essa altura, mais ou menos, que começou efetivamente o bonsai a aparecer. Os japoneses conseguiram enlovar o bonsai ao tonível. Ou seja, criaram ferramentas, estilos, formas de desenvolvimento do bonsai, vasos, tudo associado a bonsais. Até que, mais ou menos em 1968, tivemos a primeira exposição em Portugal, não, em França, em Paris. E temos o bonsai aqui na Europa, no fundo, não é? E existem vários estilos de bonsais, não é? Sim, sim. Os estilos bonsais, eles podem, normalmente, são representações da natureza, essencialmente. Por exemplo, o estilo formal será o típico tronco reto, com ramos a afastarem-se do tronco principal. Esse acaba por ser o dos mais... Mais, sim, sim. E o informal, que é deste género aqui, também vê-se bastante, que é um tronco torcido, que é um dos motivos mais apelativos, vê-se muito à venda. O distinto dos outros é, precisamente, o tronco. Sim, 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 sim. Conseguimos identificar que é informal devido ao aspecto do seu tronco. Temos também o cascata e a vassoura, que não é bem isto, mas semelhante, que imita uma árvore, daquelas rodundinhas normais da natureza. Essencialmente é isso. Uma pessoa queira adquirir um bonsai, o que é que é necessário para termos todos os cuidados e dar toda a atenção que merece? Muito bem. Eu acho que o essencial será mesmo termos atenção à planta, olharmos bem para ela, percebermos o vigor da planta, a cor, tudo o que envolve o bonsai. Por exemplo, crescimento verde, saudável, representa que o bonsai, a partir da tarde, está a ser cultivado em boas condições. Também muito importante é percebermos-nos do musgo. O musgo pode ser um indicativo também do tipo de condições de solo que temos. Quanto mais verde e viçoso, no fundo, é sinal de que ele está a ser bem cultivado e que a rega, à partida, também tem sido bem feita. A rega é um ponto importante que temos que ter em consideração quando temos que ter um cuidado. Sim, muito, muito importante. E que conselhos é que tu dás? Ora bem, a rega, há quem faça por imersão, mergulha o bonsai todo na água, é uma possibilidade, mas não a conselharia. Há uma pequena controvérsia em relação a isso, mas não a conselharia. Acho que o ideal será regarmos com um regador de ralos finos, a imitar tipo chuva, evitar que a água saia pelas laterais do bonsai, que seja toda absorvida de preferência, até sair pelos furos do vaso, estes furinhos que vemos aqui. De preferência, duas vezes, para termos a certeza de que o bonsai está bem regado. Duas vezes? Sim, regar uma vez, esperar uns minutinhos e voltar a regar, que assim temos a certeza que todo o solo foi tomado pela água. No fundo, é um pouco isso. Importante, deixar secar ligeiramente a superfície do solo entre regas. Nós conseguimos ter noção disso, tocarmos com o dedo mesmo, nós tocámos e fica um pouco de solo no dedo. Sentindo a percepção com o toque. Exatamente. E se nós, ao deslizarmos o dedo, se tiver úmido, ele fica colado ao nosso dedo, a terra. Se estiver seco, ao fazer isto, ele solta-se, cai todo. Então, nessa altura, temos mesmo que regar o nosso bonsai. Ok, podemos utilizar esse truque e assim, a percebermos se realmente é necessário ser regado ou não. A imersão, acho que será usado só em último caso. Talvez naqueles casos em que nós nos esquecemos bastante mesmo de regar o bonsai, ele fica num estado que até rechaça a água. Ou seja, se nós tentarmos regar, ele não vai ter capacidade de absorção. A água vai sempre para as laterais. Nesse caso, aí sim, uma mergulhia será o ideal para ele absorver a água. Esperamos até que deixe sair todas as bolinhas de ar que ele vai emitir e tiramos da água. E de acordo com a tua experiência, numa semana, por exemplo, qual é a necessidade de fazer a rega? Bom pormenor, o ideal será uma rega diária, ou seja, o bonsai pedir-nos água diariamente. Muitas vezes isso não é possível devido à localização onde nós temos o nosso bonsai. E utilizamos o truque que tu mencionaste há pouco, por exemplo, do toque, aí conseguimos aperceber. Exatamente, exatamente. Diariamente. Exatamente. Como bonsai estar uma semana inteira sempre úmido, não é o ideal. Não é o ideal. Convém ele secar dois, três dias, secar. Para isso, pronto, também vai depender muito do tipo de solo que nós temos no bonsai. Podemos adaptá-lo à nossa região, mas pronto, também falámos um bocadinho, penso eu mais à frente sobre os solos e poderei dar uma dica nesse sentido. Mas o ideal é, será ele secar em dois, três dias, não estar dias e dias e dias encharcado porque aí corremos risco de apodrecer as nossas raízes. Ok. Olha, tenho aqui uma questão que surgiu. É benéfico para o bonsai usar vasos auto-irrigáveis? Não, não. Eu considero que não, porque o bonsai tem necessidades muito específicas e que vai depender muito da localização onde ele estiver. Por exemplo, se ele estiver num sítio soalheiro, numa varanda, possivelmente ele vai precisar de água todos os dias. Se estiver no interior, dentro de uma casa, junto a uma janela, dificilmente. É possível que ele aguente dois, três, quatro dias. Ou seja, a nossa perceção nunca vai ser a mesma do que um sistema de rega automática. O sistema de rega automática vai se preocupar, entre aspas, a manter o solo sempre úmido. E um solo sempre, sempre úmido num bonsai pode levar a apodrecimento de raízes. Mas o sistema de rega automática também pode ser aplicado nesta situação? Pode, pode. Num caso de férias, por exemplo, nos ausentamos durante 15 dias ou assim. Bastante útil nesse sentido. Se não tivermos ninguém que nos possa tratar das plantas, será o ideal. Então, a rega é fundamental para o sucesso de vida do bonsai. Sim, sim. 90% dos problemas que temos em bonsais normalmente advém de uma má rega. Ok. Quase sempre. Outra questão que suscita muitas dúvidas em relação a este assunto é a poda. Sim. Existem muitas dúvidas como deve ser feita. Sim, sim. E como é? Muito bem. Pronto. Temos aqui, por exemplo, este pequeno exemplo, que tem aqui algumas pontas. Normalmente o ideal será mantermos a forma do bonsai. Ou seja, a gente quando o adquire, ele vem mais ou menos com a forma inicial dele. O ideal será mantermos a forma dele. Convém deixarmos crescer 5, 6 folhas para ele ganhar alguma força e vitalidade. Não cortar mal ele cresça, porque aí estamos a dar o sinal errado à planta e ela começa a perder a vigor. O ideal será deixar crescer as pontas, até talvez mais um bocadinho do que estas, mas para o exemplo, acho que está muito bem. Também... Só para estes avançais, eu reparto, tens uma tesoura especial, não é? Não pode ser qualquer ferramenta. Sim, convém ser uma tesoura de preferência de bonsai, porque elas têm que ser mesmo muito bem afiadas para fazer um corte limpo. É muito importante ela fazer o corte de uma só vez e não esmelhar. Cortar como se fosse um x-ato. Um corte sério. O que é que significa corte limpo? Para quem não sabe, explica melhor, por favor. Um corte limpo, por exemplo, quando nós às vezes estamos a cortar um papel e a tesoura não está em boas condições, nós estamos ali a tentar cortar e a folha não corta, fica assim meio esmigalhada. Pronto, isso convém evitar, porque vai dificultar... Também se aplica nesta situação. Sim, vai dificultar a cicatrização da planta. Sendo um corte limpo, aí nesse caso não. É um corte certinho e a planta rapidamente e facilmente se vai selar. E vais exemplificar? Sim, sim, sim. Pronto, neste caso, também importante, é manter a forma cónica do bonsai. Normalmente todos os bonsais têm uma forma mais ou menos cónica. É importante nós mantermos esse perfil da planta. Por exemplo, vou pousar aqui, se cá dá-me um bocadinho mais de jeito. Depois de deixarmos crescer, por exemplo, os brotos, entre 5 a 6 folhas, como tinha dito. O ideal será reduzi-las normalmente a 2 brotos. Seca de 2, 3 brotos é mais do que suficiente. Neste caso aqui, por exemplo, ela está-se a querer fugir um bocadinho da zona de conforto dela e de design. E não convém a gente deixar isso acontecer. Portanto, nesse sentido, deixámos de crescer um bocadinho e vamos dando aqui a nossa poda e manter o nosso bonsai com bom aspecto. Existe alguma regra para manter a forma ou podemos fazer da forma que nós entendemos? Sim, podemos. Ele vem já com uma forma normalmente pré-definida, à semelhança deste, que é um informal. E deveremos mantê-la? Sim, sim, porque para mudar seria... há muita coisa envolvida, acho que não faz sentido. É complicado se quiséssemos arriscar essa mudança. Exatamente, exatamente. Acho que é preferível começarmos com outra perspectiva futura, outro desenvolvimento, se assim acharmos necessário. Prontos, no fundo, vou aqui acelerar um bocadinho só para ser um pouco mais rápido. Olha, eu entretanto coloco aqui o taxão. Força, força, enquanto eu corto. A regra deve ser por cima das folhas ou só na base? Pode ser por cima das folhas. O ideal é até por cima das folhas, sim. Porque os bonsais são plantas de exterior, tipicamente plantas de exterior, são árvores comuns da natureza e elas gostam de chuva, à semelhança das árvores. Portanto, nós ao regarmos por cima, estamos, além de umodecer a árvore de forma geral, que é benéfico, também estamos a simular a chuva, no fundo, a natureza, estamos a simular a natureza em cima do nosso bonsai. Sim, é benéfico, sim. Aportamos umidade, que é bastante importante para o nosso bonsai. Como basta de chuva, aconselhas de colocar no exterior? Sim, sim, pode estar, um bonsai pode estar o ano todo no exterior, apanha a chuva, sem problema nenhum, ele drena a chuva, se tiver um bom solo não temos problemas com isso, e fica o ano todo à chuva, convém é protegê-lo das temperaturas muito baixas, menos 5 graus, menos 10, geadas, aí convém nós tirarmos o bonsai, a protegê-lo no muntilheiro, ou assim, porque ele vai ficar mais viçoso e com melhores condições. Então, olha, peço que continues, que passas só, vir apenas um pouco o bonsai mais apagado, porque isto acaba por ser uma das questões mais importantes deste tema, é onde surgem mais dúvidas. Vou tirar aqui este ramo para se ver melhor aqui à frente, este também. Rogério, na tua opinião, a técnica de poda é fácil, não é? Sim, sim, sim. Não tem grande ciência, não tem nada complicado. Sim, quando temos um bonsai já formado como este, por exemplo, acho que o ideal mesmo, como eu estava a dizer, é manter a forma dele, no fundo, fazemos uns cortes e vamos buscar as formas originais. Cada ramo tem, nós chamamos assim, tipo uma almofada, digamos assim, de folhagem. No fundo é reproduzir essa mesma almofada aqui, nesta área também e o ápice, o ápice convém sempre ter menos folhas do que o resto. Dito isto, acho que é, acho que está tudo. Olha, uma curiosidade que eu coloco. Força. Os bonsai também têm muitos anos, não é? Sim, sim, sim. Como é que é fácil identificar a idade? Não, não é muito fácil, porque o bonsai só começámos a contar a idade e podemos chamá-lo bonsai a partir do momento que ele está embasado num bonsai mesmo. Num base, peço desculpa. Mas quando fazemos a compra, essa informação vem na etiqueta, aliás eu coloco bem aí. Exatamente, exatamente. Neste caso, tem quantos anos? Neste caso diz-nos aqui, aqui não diz, mas deve ter entre 6 anos. Pronto, pela tua experiência é 6 anos, ok. Sim, à volta disso, sem dúvida, sem dúvida. Depois de embasado, aí sim começámos a contar os anos que é bonsai, porque no fundo é um bonsai, a partir do momento que ele está neste estado de bonsai, aí sim começámos a contar a idade do bonsai. E pode ir até muitos anos, não é? Exatamente, exatamente. No fundo, uma árvore não tem um tempo limite de vida, vai depender das nossas capacidades hortícolas, digamos assim. Do tratamento que lhe vamos dando, daí tu estás aqui a explicar, para prolongar o tempo de vida de um bonsai. Exatamente, no fundo é isso. O que é que tu achas que é importante, os conselhos que devemos ter? Falaste da poda, da rega, ferramentas, também é importante, não é? Sim, ferramentas já falámos em termos do corte certo, que é muito importante, como bem termos esse tipo de situações. Localização também acho que é um tema bastante importante, por exemplo, o bonsai, o ideal será ter duas a três horas de sol diárias, muito importante, evitar circulações de ar assim fortes, correntes de ar, no fundo. Então, desculpa interromper, só para acompanhar o reciclismo que disseste há pouco. Tu aconselhas é que fique no exterior. Sim. Mas duas a três horas de sol diárias, então temos que fazer esta gestão se optarmos por ficar no exterior. Exatamente, exatamente. O ideal será o sol matinal, que é o melhor para as plantas, e arranjar-me forma, daquela parte do sol mais forte, entre as onze e as três da tarde, não seja incidido no nosso bonsai, porque aí é um solo já muito forte, e ele para compensar, no fundo, a transpiração e através do solo, ele vai precisar de estar muito bem regado. E o solo é forte demais, no fundo vai queimar as folhas e tudo mais, não é o ideal. Pode ser agressivo para as plantas. Exatamente, sim, 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 muito agressivo. Em relação às ferramentas, também temos que ter algum cuidado, nomeadamente na desinfecção das ferramentas. Sim, sim, muito bom. Há quem lave as ferramentas com esfregão e água, mas eu não a consideraria, porque isto normalmente são ferramentas de carbono e enferrugem facilmente. Aconselharia, se calhar, só com um bocadinho de álcool, passar e desinfetar, para não termos riscos em termos de doenças, por pagar uns bonsais para os outros. E depois, com um bocadinho de WD e um pano, vamos limpar e deixamos as ferramentas lubrificadas para não ganhar ferroja. Portanto, usar um lubrificante para... Sim, o WD é uma coisa simples. Para promover o tempo de vida das ferramentas. Sim, 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 para lubrificar. E o álcool serve-nos como desinfetante, no fundo é isso. E acaba também de ser uma regra segura para... Sim, sim, sem problema. Tem aqui uma questão que foi colocada. Aconselho a mudar de vaso ou podemos manter o vaso de compra pequeno? Muito importante. Exatamente, eu também ia te falar nesse tema, porque nós até temos aqui alguns vasos e iria-lhe mostrar, porque é uma questão que também surge. Há quem tenha um pouco de medo de o fazer, mas é essencial na vida de um bonsai a mudança de vaso. No fundo, é um revitalizar da planta. A planta fica com muito mais força depois de o fazermos. Ganha uma vitalidade incrível e não deve ser negligenciada. Podemos pôr no mesmo vaso. Sim, normalmente a primeira vez até conciliaria a fazê-lo. Mas conforme vai crescendo há a necessidade de fazer essa mudança, não é? Sim. Não podemos prolongar eternamente na... Sim, normalmente de dois em dois anos. Dois em dois anos. Dois em dois anos. Podemos às vezes esticar um pouquinho até aos três. Podemos ir levantando o bonsai do solo. Este aqui tem pedra, não vou fazê-lo. Mas podemos levantar o bonsai do solo. Essa pedra é meramente decorativa ou tem alguma influência? Sim, sim. É decorativa só. Sim, sim, sim. Mas normalmente estas pedras até podem prosicar em termos de rega, que está aqui no caminho. Mas pronto. São outras situações. Então peço só que expliques então. Exatamente. Tu ias levantar e não o fizeste porque esta tem uma pedra. Mas se não tivesse... Verificámos o nosso bonsai. Deixa-me só pegar aqui neste. Claro. Se precisa de poda. Normalmente o ideal é... De poda não. Então de transplante. Normalmente a terra começa a não conseguir absorver a água. Começámos a ver bastantes raízes a toda a volta e perde vitalidade normalmente o nosso bonsai. O ideal... O fato de aparecerem estas raízes é um sinal que devemos mudar o vaso. Sim. E não devemos nos negligenciar. É bastante importante. Este está aqui bastante preso. Deixa eu ver. Ok. Ops. Ok. Por exemplo. Neste caso aqui, ele já tem alguma massa radicular aqui em excesso. Mas poderia, por exemplo, aguentar-se perfeitamente mais um ano. Porque ele ainda tem aqui muita terra para aproveitar. Ainda tem pouco tempo de vida também, não é? Com a tua experiência. Sim. Não vou me diga aí, mas parece que sim. Sim, sim. Prontos. Para fazer esse transplante, muito importante termos essa atenção se realmente o bonsai já precisa disso. Não devemos negligenciá-lo. Podemos pôr no mesmo vaso. Da primeira vez até aconselho a fazê-lo porque nós não conhecemos as raízes, a formas como elas estão propagadas no vaso. Às vezes as raízes têm uma perturbancia para baixo e nós não conseguimos pôr num vaso mais baixo. Portanto, aconselharia sim até na primeira vez para conhecermos o nosso conceito. A altura do vaso. Sim. Não só a altura como também a largura, não é? Sim, sim. Por isso é que existe de vários tamanhos e não é por acaso, tem uma razão de ser, não é? Exatamente, exatamente. E muito importante então fazer esse transplante, sem dúvida. Pode usar o primeiro vaso. Peço desculpa, tinhas-me falado agora. Qual é a necessidade, por exemplo, de mudar para um vaso maior? Ah, sim. Porque os vasos existem de vários tamanhos e tem uma razão de ser. Se quiseres, olha Rogério, tu tens em baixo aqui na nossa mesa de pôr e tens alguns. Normalmente, a escolha do vaso deve ser um bocadinho aproximada do que nós já temos no nosso bonsai. O principal é ele ser com esta textura por dentro. Portanto, este é um quito, não é? Convém ainda. Exatamente. Porque eu não conheço. Este é um quito já com prato e tudo. Exatamente, vê o vaso e o prato. Ele é vidrado por fora, mas por dentro eles têm que ser sempre assim em barro bruto. As raízes das plantas gostam de se colar aqui ao barro. O barro bruto é meramente decorativo. Portamente? Puramente. Também existe uma razão de ser. Exatamente. Este barro, assim, é o ideal que elas gostam de se agarrar aqui às raízes ou vaso. Depois, para escolher o nosso vaso, em teoria seria a espessura do tronco, vai-nos definir a altura do vaso. Ok? Em termos de comprimento será a proporção de 7 para 5, ou seja, se tivermos um bonsai de 70 centímetros, comprimento de um vaso de 50, será o ideal. Nunca plantá-lo o nosso bonsai assim no centro, em termos de bonsai não é o ideal, é ser sempre um bocadinho deslocado para a esquerda e um bocadinho mais para trás, para não ficar mesmo, mesmo no centro. Pronto, em termos de vasos, acho que está tudo. Tens outro aí também do formato diferente, não é? Ah, tenho que ter mais um, ok, exatamente. Também podemos gostar. Formatos também acho que é por opção, não vejo aqui grande problema. Convém sempre, se calhar, escolher contrastantes com as folhas para sobressair ao bonsai. Sim, e cá está aí, vamos evidenciar o efeito curativo que esta árvore também acaba por ter. Temos aqui outra questão, devemos regar com adubo próprio? Sim, muito importante. Durante a época de crescimento, que normalmente o nosso país é de fevereiro a sensibilmente outubro, setembro, outubro, devemos regar 15 em 15 dias com adubo para bonsai. Pronto, e já que aqui temos e que surgir essa questão, eu peço que falte sobre os adubos. Temos aqui um kit de iniciante de bonsai, por exemplo, que nos traz o adubo e um complexo vitamínico. Este complexo vitamínico até convém ser usado pós-transplante, que é um estimulante de vida microbiana, que no fundo vai beneficiar o nosso bonsai em termos de substrato. Então esse kit tu aconselhas para quem vai comprar pela primeira vez ou não tem muita experiência? Sem dúvida, até porque ele também já traz, penso em uma tesoura de pó com algumas explicações básicas e essenciais também. E o nosso fertilizante, que deve ser aplicado, como eu estava a dizer, de 15 em 15 dias. O complexo vitamínico podemos dar juntamente, juntamente não, mas podemos dar adubo e na semana a seguir, por exemplo, dar vitaminas. E depois na segunda semana, o adubo. E vamos estar sempre a fortalecer a nossa planta. Porque isto é um bonsai, é uma planta confinada num baso, ao contrário do mar, da natureza consegue buscar os seus nutrientes e toda a sua força que precisa para... Fica mais limitada numa situação dessas, não é? Somos nós que temos a obrigação de lhe proporcionar tudo o que ele precisa para poder sobreviver dos longos anos que nós queremos. Olha, e já que falámos também em substrato, também aqui... Sim, sim. Em termos de substratos, eu aconselharia-se para pessoas inexperientes, se calhar o ideal é comprar substratos já prontos. Nós temos aqui dois exemplos, da Ciro e da Luso, são substratos já prontos, já com as quantidades necessárias dos vários ingredientes para o bonsai. E é mais fácil, ou seja, é só pegar nessa terra, embasarmos e começamos a distribuir pelas raízes. É o ideal, porque depois existem muitos substratos japoneses e tudo, e convém haver aí uma mistura dos substratos em proporções e numa fase inicial, se calhar não será o ideal estar-nos a nos ocupar logo com esse tipo de pormenores. Ok. O projetinho quer umas questões de quem nos acompanha em direto. Quando o bonsai tem folhas no topo, como faz para que nasça folhas em baixo? E a raiz começa a levantar, o que é que quer dizer? Muito bem. Então, para, explica-nos. Ou seja, temos folhas no topo e o que é que nasce em baixo? Temos que fazer podas sempre intensivas na parte superior da planta e dar-lhe bastante adubo. Significa que temos que insistir na parte de cima? Exatamente. Ou seja, nós no fundo vamos estar a dar o sinal à planta que não queremos que ela cresça aqui e ela, no fundo, ensiná-la que o crescimento aqui não é o que nós queremos. E a planta, por si, vai perceber que não consegue emitir aqui folhas e vai tentar noutros sítios. No fundo vamos tentar, estamos a fazer com que ela ramifique noutras áreas, mas se consecutivamente estivermos sempre a cortar no mesmo sítio, ela vai perceber que não consegue crescer aí e normalmente começa a haver rebentos adventícios e noutros sítios. Mas no caso acabamos de pôr uma regra, não é? Sim, sim. Que nos vai dar uma resposta. Temos que conduzir no fundo a planta. É um pouco por aí. Outra questão. Quanto se deve mudar a terra? Muito bem. Dois em dois anos, como tinha dito, verificamos as raízes, se está muito povoado em baixo em termos de raízes e fazemos essa poda dois em dois, três em três anos. Sempre que fizemos a poda de raízes, muito importante, tem que ser acompanhada de uma poda aérea, para haver um equilíbrio da planta. Explica-nos o que é uma poda aérea, para quem não sabe. No fundo foi um pouco o que eu fiz, mas mais severa. Por exemplo, se fôssemos transplantar este bonsai, teríamos que reduzir a massa de folhagem bastante, quase praticamente, eu diria, a duas, três folhas por ramo, para a planta poder compensar o corte das raízes. Porquê? Porque ela, depois de cortarmos as raízes, não vai ter a capacidade de levar às folhas umidade, nutrientes, com a mesma força e a mesma vitalidade que o fazia. Portanto, ao fazermos esse corte, estamos a diminuir o ritmo da planta, como fizemos na parte radicular. Estamos a ajudar a planta. E assim compensámos, e ela consegue uma harmonia para poder prosperar, no fundo. Mais alguma? Sim, temos aqui mais uma questão. Quanto tempo depois de bonsai chegar a casa, devemos mudar de vase? Com as outras plantas, eu espero duas a três semanas para não estressar a planta e dar tempo de habituação ao novo ambiente. Sim, sim, sim. Portanto, depois adquirimos o bonsai, quanto tempo é que o teu aconselho a dizer que a mudança de vase deve ser feita? Podemos o fazer logo, podemos o fazer logo e ele vai-se ambientar depois na nossa área. Assim como falaram ali, ou seja, ambientar primeiro o bonsai e depois fazer o transplante, também me parece bem, sem problema nenhum. Quanto menos estresse provocamos à nossa planta, melhor. No fundo, é um bocadinho isso. Sim, claro. Parece-me bem, sim, esperar uma semaninha, duas, ou então, se quiser, pode fazer logo. É importante ter os cuidados depois do transplante. Isso sim. De ressalvar o que eu não referi. Pós-transplante, não podemos ter a planta ao sol, nem ao sol, ou melhor, ao sol direto, durante, sensivelmente, duas semanas. Porque ela, por causa da mesma capacidade que eu falei, da planta... Durante essa opção, devemos ter o cuidado de não fazê-lo diretamente à luz do sol. Não pô-lo à luz do sol. Depois do transplante, pós-transplante, não pode estar durante duas semanas exposto à luz solar. E durante dois meses não podemos adubar. A única coisa que podemos pôr é as vitaminas. Dois meses? Sim, dois meses. Porquê? Porque o bonsai, as raízes foram cortadas. E elas estão expostas e são sensíveis naquelas áreas onde fizemos o corte. Portanto, o adubo, se tocar lá, vai-lhe queimar as raízes. E a planta não vai conseguir reagir como deveria, no fundo. Está bem? Ok. Olha, e com qualquer ser vivo também existem doenças, não é? Sim. O que é que nós podemos fazer para evitar que apareçam essas doenças? Nós passando uma horinha por dia, sempre atentos ao nosso bonsai, dificilmente nos vai escapar alguma coisa. Vamos estar sempre a perceber o que está a acontecer. Mas seja como for, aparece muitas vezes, por exemplo, afídeos. Às vezes acontece, os bonsais estão no interior a ganhar um belor cinzento, tipo um belor na folhagem e no tronco. Cochonilhas, às vezes também acontece, também aparece bastante. Os fungos e as pragas acabam por desenvolver depois o apareçamento das doenças. Existem remédios? Existe, existe. O ideal será evitar tratamentos drásticos, tipo inseticidas sistémicos, coisas nocivas à natureza. Aconselharia sempre evitar isso. O ideal, se calhar, seria, por exemplo, sabão diluído em água, super pop, por exemplo, um bocadinho um borrifador, com meio litro de água, diria. Mas quer dizer, detergente da louça? Exatamente, super pop. Ok, sim, caso sim. Fazemos dois, três esguichos, abandámos um bocadinho, deixámos repousar e pomos no nosso bonsai. Depois, passado, diria, meia hora, uma hora, fazemos uma lavagem ao bonsai, para não ficar lá o detergente e isso tudo. Isso normalmente é suficiente para termos o nosso bonsai saudável. No belor cinzento podemos fazer uma infusão de chá de cabalinha, deixámos arrefecer, aplicámos e normalmente também é suficiente. As coxonilhas são um bocadinho mais tramadas. E é o quê? O que é que significa essa palavra? A coxonilha é tipo um pulgão, digamos assim. Normalmente, geralmente são brancos e andam aqui no nosso bonsai a sugar-nos a ceiba e a vida da nossa planta. Com o Super Pop conseguimos controlar a maioria deles, ou com o sabão, aquele de barra azul diluído, conseguimos controlar a maioria. Mas por vezes aqui nos cantinhos ou assim, fica lá sempre um bocadinho. O ideal é com um cotonetezinho, um bocadinho de álcool desnaturado, por exemplo, podemos ir lá e com o cotonete limpar. São tudo terapias simples e fáceis de fazer, não é? Devemos é ter essa atenção. Eu reparei que tu disseste e queria reforçar. Portanto, nós devemos cuidar do nosso bonsai, portanto, uma hora por dia. Sim, sim, prestar atenção. Todos os dias prestar um bocadinho de atenção ao nosso bonsai. Não ignorar e dar alguns cuidados. Aliás, até posso dizer uma situação engraçada. Existe um mestre japonês, Saburo Kato, que ele dizia que quando nós temos um bonsai, e através da observação diária do nosso bonsai, acabamos por perceber, eventualmente, que ele um dia precisa de água, um dia precisa de adubo, um dia precisa de uma poda, e nós ao correspondermos a esse tipo de tratamentos, vamos criar uma relação com a nossa planta. E a planta, como forma de agradecimento, vai emitir crescimento vigoroso, saudável, vai reagir, vai prosperar, no fundo. Todos os dias surge uma necessidade e devemos estar atentos a essas necessidades. Exatamente, no fundo é isso. Quanto mais dedicação prestarmos ao nosso bonsai, a partida mais vai prosperar. Temos já pouco tempo, Rogério, mas eu queria ainda fazer aqui umas questões que são importantes de quem nos está assistindo em direto. O Daniel pergunta-nos, as minhas folhas estão a ficar muito grandes, como evitar? Às vezes pode ser excesso de adubo, controlar o adubo, exposição solar, mais exposição solar. As plantas, quando têm pouca exposição solar, têm tendência a emitir folhas maiores, ou seja, a aumentar o espaço entre folhas, que é na busca delas pela luminosidade. O excesso de adubo também pode ser um problema, também tem que estar em atenção. Se dá-lhe força a mais, exatamente. Temos que controlar o adubo, aumentar a exposição solar e, em princípio, deixá-lo crescer os 5 ou 6 brotos e reduzir-lo para ele ficar com a folhagem mais pequenina. Ok. Podemos dizer se o pote de café dá força às plantas? Tens conhecimento a isso? Não, por acaso não tenho esse conhecimento, mas num bolsaio não usaria. Mas até é uma questão que costuma ser feita, não é? Acredito que sim, porque gera-se ali depois também alguma vida microbiana e acredito que sim que haja ali algum efeito. Da mesma forma que ao pouco explicaste o truque com o detergente de aloeça, pode ser que seja possível também? Sim, acredito que sim. E deveríamos estar abertos sempre a novas experiências e tudo mais. Ok. Mas acho que não seria o ideal. Mais uma questão, que quantidade de fertilizante devemos colocar e qual a periodicidade? Normalmente será de 15 em 15 dias. Nas embalagens vem sempre recomendado a quantidade. Aqui, neste caso, não tenho a certeza absoluta, mas penso que será uma tampa por 5 litros, se não me engano. Mas na parte de trás eles dizem exatamente. Uma tampa por 5 litros, uma tampa semelhante à que temos aí. Exatamente. O ideal é sempre pôr um bocadinho a menos. É preferível nós pormos um bocadinho menos de adubo no nosso bolsaio. Podemos corrigir, não é? E não termos problemas do que pôr a mais, queimar as raízes e o nosso bonsai de momento para o que morre e nós nem sabemos porquê, porque queimamos as raízes do bonsai com excesso de adubo. Ok. Está bem? E de 15 em 15 dias basta. Antes de terminar, quero-nos deixar aqui alguma mensagem, algum cuidado que não tenhamos falado e tu consideras que seja importante? Já sabemos e vimos que realmente requer cuidado, não é? Sim, sim. E acima de tudo também é uma paixão, não é? Sim, sim, sim. Já nem todas as pessoas têm a paciência, chamamos assim, o cuidado que vem com isso. O que eu considero era as pessoas a buscar informação, porque muitas vezes a dificuldade de tratar de um bonsai é mais um mito, na minha opinião é mais um mito do que propriamente a dificuldade em si. E se nós buscarmos um pouco de informação vamos conseguir facilmente domesticar estas plantas que são fantásticas e lindas. Temos aqui este exemplo, por exemplo, da piracanta, que é um bonsai lindíssimo. Ele agora está em flor, está nos seus coletores. Sim, que deu flor, exatamente. Isto diferencia, cá está, é uma espécie diferente, não é? Sim, sim. É uma espécie tipicamente exterior, adora muitas horas de sol. Aqui para vermos melhor. Depois desta lindíssima flor vai nascer um fruto no mesmo sítio onde está a flor. E ele vai ficar um fruto inicialmente verde, depois vermelho e esta planta vai ficar completamente carregada de bagas vermelhas, fica lindíssimo. Uma piracanta é muito gira, um bonsai muito bonito. Ok. Em termos de cuidados essenciais, penso que falámos de tudo, é ter atenção ao nosso bonsai. Ferramentas, faltam alguma coisa? Ferramentas, sim. Ferramentas, é essencial também termos um alicate de poda, também faz bastante jeito. Um alicate de poda, sim. Sim, também faz bastante jeito. Tesouras, sim, acho que sim. Alicates é essencial para fazer cortes de ramos, faz tudo parte, no fundo, sim. Mais alguma coisa? Deixa eu só aqui tirar, que é para poderem ver, tu falaste que realmente é bonito. Aqui está, não se apira que não está. Hoje em dia também já conseguimos obter muita informação através da internet, também dos nossos workshops e dos nossos bricolas, também conseguimos. Exatamente, tipo, vamos fazer questões e nós tentamos responder sem problema algum. Aliás, deixa-me dizer, Rogério, eu sei que há muitas questões relacionadas aqui com a nossa Bercola e as questões que não foram respondidas, aproveito para dizer que brevemente iremos dar a resposta a todas as que ficaram por responder. Rogério, resta-me agradecer-te. Para essa, foi um prazer. Muito obrigado pela tua presença. Ainda ficou muita coisa por dizer, mas... Sim, porque eu sinto que realmente é um tema que... É, é, é. E vius pelas questões que nos colocaram, mas que nós vamos dar a resposta e certamente vai haver mais oportunidades de ter a tua presença e de partilhar-se. Claro que sim, com muito gosto. O nosso muito obrigado. Muito obrigado. Quanto assim, continuem-nos a acompanhar nos nossos dias de jardim, durante o dia de hoje, o próximo sábado e o próximo domingo, vamos ter uma programação diversa de bricolas, repair, cafés, momentos eu faço, workshops, tudo muito variado para dicas e truques para melhorar o seu jardim. Muito obrigado pela sua presença e continuo por aí. Obrigado. 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 Obrigado.